Bom dia para todos. Nesse primeiro momento eu quero agradecer ao convite e a oportunidade de nós estarmos aqui para demonstrar o nosso trabalho. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao Dr. Gustavo Couto, Secretário de Saúde da Gestão Passada, e o Secretário de Junto, Tiago Feitosa, que acreditaram e confiaram nessa ideia e que finalmente entenderam junto com todos nós que uma reforma desse porte, uma reforma psiquiátrica desse porte não basta só ser feita de fora para dentro. Temos a necessidade de fazê-la também de dentro para fora. E esta é a nossa proposta. Bom, preciso me desculpar, mas acho que fui muito bem representada por Dr. Gilvandro e Dr. Adriano Andrade Lima, mas infelizmente tive um problema de ordem pessoal. E também queria nesse momento dar uma ênfase a três pontos básicos que fez com que essa nossa ideia esteja se desenvolvendo e dando certo. O primeiro ponto, gente, é que todo ser humano, seja ele onde vive, a forma que ele vive, quem quer que ele seja, é necessário que as necessidades básicas sejam atendidas com dignidade. Ou seja, uma boa alimentação, um lugar seguro, com proteção e também a medicação para seu tipo de transtorno e o que é mais importante, humanização, vínculo e afetividade. Num segundo momento, nós entendemos agora que a psiquiatria e a saúde mental, ela necessita de singularidade e de projetos terapêuticos individuais. Então, o que está nos movendo atualmente é a demanda de cada usuário para podermos dar conta dessa ressocialização. Entendemos por ressocialização, autonomia e resgate da subjetividade. E o terceiro momento que tem sido surpreendente para nós profissionais da área de saúde mental é a convivência. Hoje, nós acreditamos que uma boa saúde mental humanizada não pode existir se nós não nos despirmos de nosso narcisismo e acreditarmos e convivermos com todas essas pessoas. Porque a convivência é que fará elas se sentirem normalmente sujeitos e criar laços para se tornar uma pessoa com as suas diferenças dentro dessa convivência. Muito obrigada para todos. E queria lembrar nesse momento que eu prefiro ser uma metamorfose em ambulância. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu vou lhes dizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Música Música Obrigado.